Olá, eu vim aqui para falar sobre a retomada dos shows. Sim, a retomada que começou agora no final de semana, que passou, começou devagarzinho, alguns testes, algumas coisas acontecendo, e eu vou falar mais aqui. Primeiramente, como eu sempre faço, dou uma dica para você se inscrever no canal. Aliás, muito obrigado aos mais de 6 mil inscritos, um tempo até pequeno, comecei a fazer vídeo recentemente, antes não podia, agora posso, já estamos aqui com 6 mil inscritos. Muito obrigado, eu dou a dica de ligar a notificação. Chegou o vídeo do Flash, o que será que a gente vai falar hoje? Bom, hoje eu vou falar da retomada, retomada dos shows presenciais. Bom, saiu uma pesquisa feita em conjunto pelo Itaú Cultural Datafolha, para ouvir as pessoas o que elas acham dessa retomada. Foram ouvidas mais de 1.500 pessoas de 16 a 65 anos, quer dizer, um bom leque aí, muita gente dando opinião. E aí o que aconteceu foi que 24% dessas pessoas disseram que o que mais sentiram falta culturalmente na pandemia foram os shows, só perdeu para o cinema, cinema deu 33%, os shows 24%, ou outras atividades culturais, eu bem menos. E agora sou eu que te pergunto, o que você mais sentiu falta na pandemia? Shows? Cinemas? Deixe seu comentário aí. Mas continuando a pesquisa, teve mais. Perguntaram para as pessoas, você voltaria a um show em lugar fechado? 59% disse que não, 39% disse que sim, mas tem mais. Aí perguntaram, e se o show fosse em lugar aberto? Aí mudou tudo. Mais de 80% disseram que voltariam a ver um show se fosse em lugar aberto. Apenas 12% disseram que não. É outra coisa que eu gostaria que você dissesse. Deixe aí seu comentário. Você volta a ver um show em lugar aberto ou não? Você volta a ver um show em lugar fechado ou não? Deixe aí seu comentário. E daí perguntaram também para as pessoas o que elas esperam dessa retomada dos shows. E a maioria, 58%, respondeu que não tenha aglomeração. Também perguntaram o que faria se sentir totalmente segura. E adivinha qual foi o resultado, hein? 17% diz que só se sentiria seguro com a vacina. Essa vacina que ainda não há previsão. Há quem diga que está chegando. Há quem questione. Mas enfim. Eu vim aqui para falar dessa pesquisa. E queria muito o seu comentário. Queria a sua opinião. O que você acha? Com todas essas perguntas, queria que você também respondesse. E me acompanhe no Twitter, arroba JN Flash. Me acompanhe também no Instagram, igualmente JN Flash. Estou lá no musicxp.com.br com uma masterclass. Eu falo da minha carreira. Falo aí dos bastidores do show business que eu estou cobrindo há muito tempo. E também conto com o seu apoio no apoia.se, apoia.se, barra JN Flash. É uma plataforma para me dar uma ajuda até financeira. Para esse momento mais independente aqui, fazendo vídeos e criando meu conteúdo. Ok, eu quero a sua opinião sobre tudo o que foi falado aqui. E eu volto a qualquer momento. Um grande abraço do Flash. Um grande abraço do Flash.